Para você que acompanhou a live ontem e que ficou sem saber aonde se inscrever na lista de espera para o próximo curso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, o link, na verdade, ele está lá na minha bio, lá no Instagram. É só você clicar lá no meu perfilzinho, tem a letrinha azul, vai cair lá no link e você pode se inscrever por lá. Mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, porque muita gente está me perguntando e as pessoas, tem pessoas que não têm Instagram e não estão conseguindo acessar. Então, vai ficar aqui na descrição. E quem estiver inscrito na lista de espera, depois vai ter bônus e vai ter também desconto para as pessoas, em especial quem estiver nessa lista, tá? Você vai ficar, vai receber informação de primeira mão também, quando a gente vai abrir, que é fevereiro agora. É dia 17, parece que a gente vai abrir o carrinho. Mas se você estiver inscrito na lista, você vai ter um monte de presentes. Principalmente o desconto especial só para quem está na lista, tá? E aí